Vestibular IFPE 2019.2 Entenda o novo sistema de cotas do IFPE. Da quantidade de vagas totais no curso, 60% são destinadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, em escolas da rede pública do território nacional. Essas vagas reservadas são subdivididas de acordo com a renda. Para quem tem renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa, são reservadas 50% dessas vagas. Dentro dessa faixa de renda, destinam-se 62,4% das vagas aos candidatos pretos, pardos ou índios. Os 37,6% das vagas restantes são destinados a candidatos das demais etnias. Em cada um desses dois grupos, são reservadas 9,86% das vagas para pessoas com deficiência. E para quem tem renda familiar maior que um salário mínimo e meio por pessoa, também são reservadas 50% das vagas destinadas aos egressos da escola pública. Dentro dessa faixa, 62,4% das vagas são destinadas aos candidatos pretos, pardos ou indígenas. Os 37,6% das vagas restantes são destinados a candidatos das demais etnias. Em cada um desses dois grupos, são reservadas 9,86% das vagas para pessoas com deficiência. O IFPE oferece ainda a cota de ações afirmativas. 25% das vagas da ampla concorrência são destinados aos candidatos da zona rural que optam por cursos agrícolas. E aí, entendeu? Para concorrer às vagas reservadas para cotistas, você deve preencher corretamente a sua inscrição e marcar a opção que corresponde à sua situação. A comprovação através de documentos será obrigatória no período de matrícula. Atenção a todos os requisitos descritos no manual para se inscrever corretamente. Agora, é só escolher o curso e o campus do IFPE onde você quer estudar e se inscrever.